Uma das maiores festas populares do Brasil, o Carnaval, pode não acontecer em Montenegro. No ano passado, o desfile de rua não ocorreu na cidade. E neste ano, a celebração ainda está indefinida. As complicações que ocorreram no ano passado são as mesmas desse início de 2015. Em 2014, o município repassou a verba para as escolas de samba de Montenegro. Contudo, não houve a prestação de contas de onde foram investidos este dinheiro. E isso impede que o repasse correspondente a este ano seja realizado. No último dia 3 de fevereiro, o prefeito se reuniu com os representantes das escolas de samba da cidade para debater o assunto. Porém, a situação não foi resolvida. Por isso, uma nova reunião foi marcada para o dia 7 de março com o objetivo de solucionar o problema. No encontro, deve ser marcada a data para o desfile de rua de Montenegro.